Olá, boa tarde. No Brasil não há uma legislação federal que conceitue o que de fato é violência obstétrica e nenhuma lei específica que preveja punição. Para essa prática, no Palavra Aberta de hoje, em parceria com a JUSP, nós vamos falar sobre violência obstétrica no âmbito jurídico e vamos debater sobre as formas de responsabilização dos agressores ante a ausência de normas específicas em nossos países. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo em nosso programa a advogada Karenina Tito. Boa tarde, seja muitíssimo bem-vinda ao Palavra Aberta de hoje. Boa tarde, boa tarde telespectadores. Agradeço aqui a oportunidade, essa oportunidade de falar de um tema tão rico e que realmente tem que ser esclarecedor para a sociedade, em especial as mulheres. Tema que é caro na nossa sociedade, para que a gente possa debater sobre isso. Eu faço questão de lhe apresentar para a gente. Tudo bem, tudo bem. Karenina Tito é advogada, professora, mestre e doutoranda pela Universidade de Coimbra, associada do IBERC, que é o Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, membro do grupo de pesquisa Direito da Saúde e Empresas Médicas e presidente da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB-Piauí. Currículo incrível, viu? Parabéns. Obrigada. Para a gente começar o nosso papo, a nossa conversa, o nosso debate, eu queria já perguntar para você o que de fato é violência obstétrica, como é que a gente pode identificá-la? Bem, realmente a violência obstétrica, esse termo, é até bom ressaltar que a Federação Brasileira, da Associação dos Ginecologistas Obstétricas, eles vetam esse termo, porque parece sempre que esse termo violência, eles consideram que maculam um pouco a imagem da classe da saúde, e em especial dos médicos, que ficam realmente à frente dessa situação. Mas a violência obstétrica, esse termo, independente do termo que se utilize, é importante para esclarecer para a sociedade o que é, em especial as mulheres. Por quê? O momento do parto, a gravidez, é considerado ímpar na vida de uma mulher, na vida de uma família. Então, ela sempre é uma festa do início da descoberta até aquele nascimento, altera toda a vida da mulher. Então, muitas vezes, uma situação como essa pode deixar traumas, e traumas têm consequências, não só a saúde da mulher de forma física, a saúde daquele bebê também de forma física, ou até mesmo psicológica. Pois bem, o que podemos considerar? Essa, como eu posso dizer, não é a violência, esse abuso, certo? A questão da saúde da mulher, a integridade, no momento em que ela procura, quando as gestantes, lógico, a mulher gestante, quando ela procura, e nós falamos da mulher, porque só quem realmente ainda, essa questão da capacidade de gerar um filho, é da mulher. Mas não podemos, estendemos também isso ao restante da família, o companheiro, a companheira que ia ali, e até outros filhos, os familiares que a acompanham. Então, esse abuso que acontece na vida de uma gestante, quando ela procura o sistema de saúde, no seu pré-natal, ou seja, antes mesmo do parto, durante a gravidez, durante o parto, durante aquele parto, e até mesmo pós-parto, e podemos considerar também essa violência no caso de um aborto. Ah, também, né? Também no caso de aborto. Porque o aborto, você tem que, até o aborto, dentro do nosso país, ele tem as suas ressalvas, né? Então, você procura um sistema de saúde para tanto. Dependendo do mês, a barriga já está ali, aparente, né? Tem todo um procedimento. E pode sofrer também. O que acontece? Muitas vezes, essa violência, no caso, podemos dizer, essa violação dos direitos, né? Fica até um termo mais bonito, violação dos direitos das gestantes, né? Ela se caracteriza também, em especial de forma física, de forma psicológica. De forma física, ela mexe com a parte da saúde da gestante, ela mexe a parte também da saúde do bebê. Podemos aí dar o exemplo, tem o... Quando tem um método que você empurra... A gente tem a episiotemia. A episiotemia é uma técnica em que você abre a uma abertura maior... Faz uma incisão, né? Uma incisão, né? Com bisturi, na própria abertura ali da vagina da mulher. Esses casos, o Ministério da Saúde, os próprios médicos, eles aconselham que seja feito, tão somente, primeiro, com a anuência da mulher. E quando está tendo uma causa, se não fizer, pode causar algum dano, tanto a mãe como a criança. Aí é feito. O que é que acontece? Olha só, alguns, apesar... Não há no Brasil uma lei federal, para tanto, específica, né? Uma lei federal que dispõe sobre a questão da violência obstétrica e nem mesmo as consequências, uma punição. Mas, no entanto, não quer dizer que não haja punição àqueles atos. Por quê? Porque nós temos aí, ela é punível, não por questão da violência obstétrica, mas sim em outros dispositivos normativos do nosso direito, do sistema jurídico. Como, por exemplo, no caso de uma importunação sexual, no caso mesmo, questão do estupro... Que é o que aconteceu no Rio de Janeiro. Sim, que foi o caso do estupro, porque a violência também, quando você utiliza, é o quê? É você utilizar métodos que não é... É um método que não... Não há necessidade. Substâncias que não há uma medicação a mais que não há necessidade. Como também no caso de uma tortura psicológica, sabe? E é bom... Outra questão que é importante ressaltar, assim, só para... Eu lembrei, é o método de Cristeli. O que quer dizer isso? Aquele de apertar a barriga. É aquele de apertar a barriga. É uma intervenção que, na verdade, você coloca... Não, eu quero dizer que seja um médico. É equipe. Coloca aqui uma força, não é? Aqui na barriga da mulher, para poder tentar impulsionar logo a saída da criança. Isso também é configurado como uma violência? Sim, porque esse método não é... Os profissionais, o Ministério da Saúde não reconhece como um procedimento, assim... Um procedimento essencial e não é aconselhável. Por quê? Porque causa desconforto na mãe, desconforto também na criança e pode causar, assim, problemas na saúde da mãe e também do bebê. Porque sofre o impacto, não é? Apertando, aqui você sofre esse impacto. Então ele não é reconhecido. E o que acontece? Ela entra confiando em quem? Na equipe médica. Na equipe médica. Em especial, muitas vezes, até no próprio médico que acompanhou. Que fez o pré-natal. Que fez o pré-natal. Então, aquelas pessoas ali na hora, tudo, significa simplesmente tudo. Daí, quando ela é impedida em alguns hospitais até de ter o acompanhante, isso também pode ser considerado uma violência? Olha, alguns planos de saúde, principalmente quando você vai, a mulher vai para a aula compartilhada de enfermagem, o que eles fazem? Eles, hoje, têm as gamas, né? As gamas dos planos de saúde. Então, ele quer embutir, já no plano de saúde, o parto, o acompanhante, como disse você. E algumas, na verdade, algumas mulheres, já acatam esse plus, já com receio. Não, não quero problema, não quero evitar no dia, cheio de coisas. Já é um momento de tanta incerteza, né? Tanta incerteza, não. Eu vou pagar esse valor. Esse a mais. Mas que, na verdade, não. É um direito que ela tem. Aliás, esse direito se estende não só no momento do parto. Todo pré-natal, principalmente, em especial, quando eu falo isso, lógico, numa atividade, numa consulta privada, sempre, querendo ou não, você se sente uma segurança maior porque está num sistema privado, né? Mas isso, ela tem o direito de entrar junto, alguém já junto com ela, como ali no posto de saúde. Você tem ali o médico de família, aquele médico que acompanha o pré-natal, né? Já naquele posto que é credenciado. Sim. Não, olha, eu estou sozinha. Não estou sozinha. Eu tenho uma amiga me esperando, eu tenho meu marido, meu companheiro, minha companheira, minha tia, minha mãe. Não importa. Porque dá aquelas seguranças. Às vezes você vai para um médico e alguém até fala, olha, ela está muito teimosa, doutor. Eu digo isso para ela, mas fale isso que é para poder... Acaba reforçando. Reforçando, porque quando eu digo, né, assim, no médico, quando eu digo, ela não... Não escuta. Ela não escuta, mas agora diga, aí passa vergonha, né? Até porque a palavra de um profissional é diferente. Isso, aí quando você entrega ali aquela paciente, né, que sempre diz, eu estou seguindo todas as regras, aí o outro vai dizer, não, não, não é assim. Está fugindo um pouco. Não é, não dá uma segurança maior. É importante ter um plano de fato. Muito importante. Assim como você tem aquele, quando você vai fazer uma cirurgia ou atendimento, tem ali aqueles consentimentos, o consentimento informado, plano de parto é muito importante. Plano de parto é importante tanto para a equipe, para o médico, para o hospital, como também para a gestante. Veja bem, o médico no plano de parto, ele não tem que ser aquele... Não é um contrato de adesão. Mas é uma receita, é um caminho, né? É um caminho. Pode ser pactuado ali o quê? Mãe, o que é que você espera nesse parto? O que você espera? Sabe? O que é que você... Como é que você imagina o procedimento? E coloca ali as ressalvas. Olha, eu sou muito ansiosa, eu vou ficar com muito medo. Ou então, eu tenho um problema, como é que é? Um tipo de problema de toque. Contar um pouco. Lógico que ele já vai acompanhando aquela gestante. Mas é bom ter aquele plano de parto, sabe? Traz mais segurança. Traz mais segurança. E outra questão, às vezes também, eu não posso nem colocar, nós não podemos também culpar, sempre jogar isso no médico ou numa equipe. Porque são profissionais que labutam ali no dia a dia e que já fazem certos procedimentos. Veja bem, aquele momento especial é da mãe. Então, assim, aquela equipe faz aquele procedimento no seu dia a dia de forma natural, corriqueira. Essa responsabilização, doutora Karenina, eu quero saber mais no nosso segundo bloco. Ah, tá certo. O nosso papo tá tão bom, mas tão bom que o nosso primeiro bloco passou foi voando. No nosso segundo bloco a gente vai saber todos esses detalhes. A parte da responsabilidade. Dessa responsabilidade, tá bom? Tá bom. A gente vai fazer o intervalo rápido, não sai daí porque o Palavra Aberta volta já já, viu? Vem curtir cultura também. Inclusão social pra valer, jornalismo e educação para o bem. A TV Assembleia é aberta, interativa, liga parlamento em população, transparente tem o que abrir no coração. A TV Assembleia é aberta, interativa, liga parlamento em população, transparente tem o que abrir no coração. A TV Assembleia é aberta, interativa, liga parlamento em população, transparente tem o que abrir no coração. A TV Assembleia, uma TV feita pra gente. E olha só, não te falei que ia ser rapidinho, o Palavra Aberta em parceria com a JUSP já está de volta e vamos continuar conversando com a advogada Karenina Tito sobre violência obstétrica. Quando a gente saiu do nosso primeiro bloco para o intervalo, eu falei que a gente ia falar sobre responsabilidades, mas antes disso eu tenho uma dúvida com relação à questão da legislação. Alguns estados tratam de maneiras diferentes, não é mesmo? Sim, o que acontece é o seguinte, mais ou menos em média, podemos dizer que o Distrito Federal e mais uns 18 estados, eles têm o seguinte, uma parte, alguns já tratam a nível estadual sobre essa violação a direito das gestantes. Mais uma ressalva aqui, Santa Catarina, por exemplo, Tocantins, não, já fala realmente, dispõe, a lei que dispõe sobre a questão da violência obstétrica. Então já tem um avanço, né? Tem um avanço. Agora, nessa questão não entra na questão penal, é uma forma de tentar humanizar, dar afetividade nesse momento tão importante da gestante. E o interessante é que em Paraná, Paraná, eles colocam uma punição, uma pena pecuniária, uma punição pecuniária. Teve lá, inclusive, multa de 100 mil reais. Nossa! É, exatamente. E o que é que acontece? Entrando na Seara, da responsabilidade civil, que é onde nós podemos também ter uma sanção a essa violência obstétrica. Obstétrica, né? Encontramos também um respaldo, além de algumas categorias da esfera também penal, como no caso de um estupro, no caso de um assédio. Temos também processo administrativo, processo ético-disciplinar nos conselhos correspondentes, né? Porque cada classe dentro da saúde tem o seu conselho e também a responsabilidade civil. Por quê? Deixa eu dizer, o médico, quando atende a paciente de forma direta, ele ali é um fornecedor de serviço. A paciente é o que? É uma consumidora. O Código de Direito Consumidor, diz lá no seu artigo 14, que a responsabilidade é objetiva, ou seja, no Código de Direito Consumidor é independente da culpa. Mas há uma exceção dos profissionais liberais e entra aí no caso o médico, certo? Ele tem, lógico, o médico tem o dever de aquele estado da arte, né? De tratar bem o paciente, de tentar fazer tudo para buscar a questão da saúde. E do Código de Defesa do Consumidor você tem que ter alguns princípios também, como essa questão de fazer bem o seu, esse trabalho, desenvolver dentro do trabalho baseado em princípios até de boa fé, de moralidade. Agora tem uma dúvida, conte aqui para a gente. Sim. De quem que é a responsabilidade? É desse médico, é da própria instituição, é do hospital, quando a gente fala de hospital privado, é do Estado, quando a gente está falando dessa questão de hospitais públicos, a quem que a gente deve recorrer quando se sente lesado? Bem, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar um dano, né? Seja ela pela sua, de forma, a culpa é de forma negligente, pode ser uma imprudência, uma negligência. E nesse caso, se o médico, ele é o fornecedor direto daquele serviço, ele responde. No caso, no caso, se ele, o que acontece muitas vezes, nós sabemos que hoje o médico, há hospitais, você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, o que o médico te dá? Um leque de, olha, eu atendo no hospital A, B ou C. Na verdade, ele não tem vínculo, aqui é como se você aluga, né? Aluga aquele espaço para fazer aquela cirurgia, você paga ali o anestesista, você paga os profissionais que vão lhe atender. Então, aquele hospital, muitas vezes, não tem vínculo com o médico. Agora, se aquele médico é, faz parte da administração pública, ele é funcionário no hospital do estado, da prefeitura, nível federal, ele vai responder, o estado vai responder. Por quê? Porque ele, no caso ali, é um ente administrativo, aquele médico, na verdade, é vinculado àquele órgão. Como também, no caso, se o médico é funcionário daquele hospital e foi contratado aquele hospital para fazer o parto, o hospital, ele vai responder. Agora, isso não impede que, dependendo da situação, porque todo caso é um caso, há casos em que você tem que mostrar a responsabilidade, qual foi a negligência do hospital, qual foi também a imprudência do médico. Agora, doutora Karenina, eu fico com uma dúvida, como provar tudo isso? Pois é, a violência obstétrica, você tem que provar o dano, porque a responsabilidade civil tem os pressupostos, você tem que ter a conduta, tem que ter um nexo de causalidade entre aquele dano e aquele autor que você alega ter violado aquele dano, como também você tem que ter a culpa, provar a culpa. E o que é que acontece? Na violência obstétrica, quando ela é física, você tem uma possibilidade maior de juntar essas provas. Mas o que é exatamente o procedimento, é uma perícia, algo técnico que tem que fazer, a prova se torna muitas vezes mais contundente. O difícil é a violência psicológica, até porque a violência psicológica envolve também o lado subjetivo da pessoa. Você tem que ter, realmente, testemunhas. E que é isso que é importante você ter o auxílio, aquele acompanhante. Aquele acompanhante pode, muitas vezes, ser o auxiliar, o elo de ligação dessa equipe com aquela paciente. Tipo, olha, vamos? Não, eu não aceito, por favor. Entrevistas como essa, né, que acaba esclarecendo. Esclarecendo. A questão, essas provas, a prova psicológica é um pouco mais complicada. Mas isso também não é difícil. Você é um laudo psicológico, no caso, testemunhas. Testemunhas podem também dizer como é que foi aquele procedimento. Nós temos casos, até que já foi a nível nacional, né, que o próprio, o acompanhante serviu como auxiliar. E a outra, a equipe médica é grande, né. E esse exemplo que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, do estupro, a equipe de enfermagem, que filmou, está de parabéns. Porque esse tipo de atitude mostrou também o zelo. Eles não queriam compactuar com aquele tipo de situação, tinha que barrar. E eles procuraram logo o quê? Fez a prova. Não indicou, não foi acusando, sabe, levou provas realmente contundentes. E isso é muito interessante. É o esclarecimento. São situações como essa. E isso também, o governo serve para o governo. Porque o que é importante, o que é essencial, tem até um projeto na Câmara dos Deputados, acho que promovido aí por 13 deputados diferentes, de diversos lugares do Brasil, sobre esse tema voltado à questão do parto humanizado, com mais afetividade. Então, o interessante é que tenha essa lei federal, com a normatização, mostrando realmente o que é, o que é que nós podemos considerar, sabe, a violência obstétrica, como evitar, mostrando como evitar esse debate, sabe, com profissionais da área e com relatos de pacientes, o que é que pode ser feito, sabe, sabe, e ter logo uma lei federal que indique o que é realmente a violência obstétrica, o que caracteriza, sabe, e isso iria, essa uniformização iria trazer, sim, benefícios, benefícios como os hospitais poderiam fazer, é, a, a, vistorias, certo, já, já seria um outro tipo de procedimento dentro do hospital, o que, o que fazer para evitar, formas educativas, né, como nós entramos muitas vezes num hospital, numa clínica, a gente vê ali um cartaz, né, é, 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 do governo, do, do sistema de saúde, incentivando, ensinando, e é isso que, que é interessante esse, esse debate. Doutora Karenina, a senhora acabou destacando agora que existem esses projetos, mas eu quero lhe perguntar, há pressão suficiente para corrigir essas distorções legais? Talvez, é, o que acontece é que quando vem um caso, né, uma situação que choca, como foi o caso do Rio de Janeiro, que chocou, né, realmente pegou de surpresa, você não imagina, você não imagina, eu acho que até aquelas enfermeiras podiam imaginar, e os outros médicos, podiam imaginar tudo, menos aquilo, né, que pudesse estar acontecendo, mas choca, então choca e sempre volta a discussão, sempre volta a discussão, você precisa sempre acontecer situações, aí volta o debate, mas se for atrás das pesquisas, do que que acontece, principalmente imagine cidades, interior pequeno, interior pequeno, sem muita infraestrutura, ou com situações, muitas vezes, nem com equipe médica, o que que não acontece? Então, eu acredito que esse debate é que há pressão, esse debate, não só, principalmente, das gestantes, e esse debate tem que ser também do Conselho de Enfermagem, é da própria associação dos médicos, obstetras, ginecologistas, né, do CRM, do CRF, do Conselho Federal de Medicina, CFM, desculpe, essa pressão, porque eu acho que quem ganha, todos saem ganhando, saem ganhando, inclusive, os próprios hospitais saem ganhando também, com esse debate esclarecedor e com essa lei federal, porque essa lei, não há necessidade de ter esse termo, violência obstétrica, como eu até falei, violação ao direito das gestantes, podemos utilizar outro termo, mas o importante não é a titulação, não vamos também culpar, como eu falei, nós não podemos apontar a classe a outra, a culpabilidade das classes, né, às vezes até a própria gestante não sabe, não tem todo o conhecimento, então é essa a pressão, se todos se unirem, eu acho que essa, ter uma legislação federal, e que é uma responsabilidade do governo, né, é que vai realmente diminuir, elucidar, e realmente a gente vai ter uma melhor, até mais justa responsabilização. O papo é bom demais, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, agradeço muito a sua contribuição, que deixa aqui aberto para as suas considerações finais. Pronto, eu gostaria mais uma vez aqui de agradecer a oportunidade de falar de um tema realmente tão caro à sociedade, tão rico, temos aí muita coisa ainda a discutir, e quero fazer aqui uma propaganda, uma divulgação. Aqui nós, recentemente, a Comissão de Responsabilidade Civil da UAB, Piauí, lançou uma cartilha de responsabilidade civil, e olha só, olha, uma cartilha, aí, uma cartilha, seria bem interessante lançar uma cartilha aí falando sobre a questão da, de como, dessa violação, direito das gestantes, né, como, como é vital esclarecer sobre a violência obstétrica, não é, para a sociedade, de uma forma comum, de uma forma simples, e essa cartilha fala sobre a responsabilidade civil, ou seja, danos, sobre em diversas áreas do direito, inclusive da saúde, tá? Onde tem acesso? Pode ter, tem aqui a física, pode se conseguir na própria UAB da sede, ou então pelo site, de forma virtual. Fica a dica, viu? Tá, fica a dica. Tentos, porque é importante, né? É importante. A informação é a arma. Isso, olha, até a ideia boa, né, da cartilha, uma cartilha falando sobre... Nada mais educativo do que uma cartilha. Do que de uma forma simples, né, de uma forma clara, falando realmente com a sociedade, como uma mulher, a gestante deve se comportar, os direitos da gestante. Parabéns, e eu vi que é sua coordenação. Exatamente, exatamente. Parabéns pelo trabalho. Fazendo aqui a mídia. Obrigada, obrigada pelo espaço, tá? Muito que agradecemos. Estarei sempre à disposição. Nosso programa está sempre de portas abertas, viu? Muito obrigada. Pode ser. Obrigadão. E obrigado você, que sempre assiste aqui o Palavra Aberta. Pode acompanhar novamente esta edição, acompanhar outras edições, compartilhar entre os seus contatos. E para isso é só acessar as nossas redes sociais. Não esqueça que a gente tem um encontro marcado de segunda a quinta-feira, aqui na tela da TV Assembleia. Até a próxima edição do Palavra Aberta. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho